Pedics Comercial preparando o envio de mais um automodelo da marca Pedics Racing modelo Monster Truck preto, tração 4x4, duas marchas com partida automática remota acionada por um botãozinho no controle remoto você consegue ligar o carrinho apertando um botão no controle remoto mais praticidade e diversão pra você vai junto com a caixinha original, controle remoto 2.4 GHz automodelo novo, montado, completo rodas cromadas, pneus borrachudos excelente qualidade esse automodelo aqui está a bolha, coberta por uma camada de plástico fininha que é pra proteção, pra evitar arranhões e coisa parecida está aqui o manual do carrinho eu vou colocar aqui a bolha pra novamente mostrar o automodelo com a bolha pra se ter uma ideia de como ele fica está aqui, automodelo Monster Truck é lógico que tirando essa capinha de plástico ele vai ficar mais brilhante esse automodelo está saindo pra o nosso prezado cliente Alexandre Pessoa da cidade de Porto Grande no Amapá está indo longe nota fiscal 723 então temos a satisfação de fazer a alegria de mais um comprador de automodelos da Pdix Comercial esse carrinho tem motor OS18CXP Nitro excelente desempenho rápido forte então vai fazer aí a diversão de mais um dos caríssimos clientes da Pdix Comercial um grande abraço